Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou Pra eu olhar Para aquela barriga A vida A vida é a minha É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Tamanha Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha Lua Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Tamanha Tamanha Tamanha